Tu não choras se algum dia Te dissei que eu morri Tu não choras se algum dia Te dissei que eu morri Pois mexo na campa fria Em lembrar-me de ti Pois mexo na campa fria Em lembrar-me de ti Tu falas-me tristemente Do perigo que aqui se corre Tu falas-me tristemente Do perigo que aqui se corre Que importa morrer a gente Se o pensamento não morre Que importa morrer a gente Se o pensamento não morre No poial da tua porta Uma pedra eu queria ser Do poial da tua porta Uma pedra eu queria ser Para quando tu me pisasses Eu ainda te agradecer Para quando tu me pisasses Eu ainda te agradecer Tua mão que a minha iléia Tão-me aliadas as tuas Tua mão que a minha iléia Tão-me aliadas as tuas Que eu sinto nas minhas veias Correr o sangue das tuas Que eu sinto nas minhas veias Correr o sangue das tuas